Quando se iniciou a diplomação dos deputados e deputadas, a deputada Áurea Carolina, ao se dirigir para o recebimento do seu diploma, foi objeto de vaias, quebrando absolutamente o decoro e o clima de paz e respeito naquele momento. Queria registrar isso aqui. Ali se iniciou um processo de descontrole de reações indevidas. A nossa deputada eleita, Beatriz Serqueira, que portava uma placa pequena, Lula livre, estava sentada, ouvindo respeitosamente todos. E aqui, senhor presidente, a bancada do PT está entrando com o requerimento, a representação ao TRE, para que ele investigue o que aconteceu. Porque uma servidora, não sei se terceirizada ou efetiva do TRE, começou um diálogo com a deputada eleita e depois, talvez motivada por uma sugestão de um outro deputado eleito, e os vídeos estão anexados nessa representação, inclusive com leitura labial, ela chega e arranca a placa da mão da deputada. Imaginem, senhores deputados e deputadas, a que ponto nós estamos chegando? Nosso primeiro secretário, deputado Rogério, levanta a placa, democraticamente, sem ofender ninguém, e vem um outro deputado e parte para cima, para arrancar, para tomar, e aí é evidente que aquilo gerou o tumulto. Então, deputado Rogério Correia, Vossa Excelência tem a nossa solidariedade. Quem iniciou esse processo, lamentável, foram aqueles que não respeitaram uma deputada jovem, negra, Áurea Carolina, aí que começou, de uma servidora que não respeitou a deputada Beatriz e arrancou uma placa que ela portava, isso que gerou toda a confusão. Então, deputado Rogério, em nome da bancada, nós estamos, para você, para a deputada Beatriz, deputada Áurea Carolina, nós entramos com essa solicitação respeitosa, mas para que se apure o que ocorreu, porque um fato como aquele, de tomar um objeto, uma placa, seja ela qual for, de uma deputada eleita com mais de 90 mil votos, faça crítica política, de alto nível, sem adjetivo, respeite quem merece respeito.